Braba, braba, Yasmin, tubininha tá chata, piada, buzada Só piada, só piada, só piada Eu tô de praia, putaria sem limite Sacanagem da moda, mas corredor da minha capacidade Ainda mais que tu me pegou e braçada Bem na piroca com vontade Que hoje nós te faz feliz Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Eu vou fecar de 4, aí tu vem e põe Corte a maçã na piroca, cai o vento, aguenta até de manhã Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Eu vou fecar de 4, aí tu vem e põe Não aguentou nem 10 minutos, viu que aqui é outro pique Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Eu vou fecar de 4, aí tu vem e põe Pois só diga, nota, chega, capique, arde, adão de droga Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Eu vou fecar de 4, aí tu vem e põe Ficou com a pé na barba, bateu de frente com o barulho doido Quem te pera de 4, 4 da PT, é o cara ruim Eu vou fecar de 4, aí tu vem e põe E a Jimmy turbininha tá ignorante Lançou mais uma braba Segura aí, porrada seca! Quero ver tu aguenta até de manhã Cré, cré, te pega de quatro Fato da PT, meu mano, Renan Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe Não aguentou nem dez minutos Viu o que é que é outro pique Cré, te pega de quatro Fato da PT, meu mano, Renan Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe Cré, te pega bolando Fato da PT, meu mano, Renan Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe Ficou com a pé na barba Bateu de frente, um barulho, dois, dois Cré, te pega de quatro Fato da PT, meu mano, Renan Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe Vai o Lula, Luí, mano, Renan Mano, mano, Luí, mano, Renan Vem cá, vem cá de quatro Vem cá, vem cá de quatro Aí tu vem e põe E escuta Analisa Depois tu baixa e me passa Essa aí é Esmin Turbininha Sempre mijando na cara Cara, 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 cara E aí E aí